E é hora da interatividade com o telespectador 9911, 1443, tá ali. Boa tarde, Nico. Meu nome é Jefferson, do Tinopão em Valadares. É assim que eu gosto que fala, Tinopão. É o Tinópolis o nome, mas o Tinopão que é bonito. Seu programa é nota, o que, Lamon? Estou debaixo da coberta, assistindo o melhor jornal da hora do almoço. Ué! Debaixo da coberta? Ah, deve ter ar-condicionado no quarto dele, não é possível, hã? Mas é porque, Lamon? A coberta é uma preguiça, né? Ela passa uma preguiça pra gente, gostosa. Isso é muito bom. Valeu, Jefferson! Olá, Nico. Sou sua fã. Oi, Luciana. Obrigado. Manda um abraço pro meu filho, Pedro Igor, do Jardim do Trevo. O Trevo, querido! Querido Jardim do Trevo. É o Pedro Igor. Um beijo pra ele e um beijo pra Luciana. Ô, Luciana, tamo junto. Próxima. Meu editor aqui é lá do Trevo, Felipe. Editor-chefe do Balanço Geral, tá achando o quê? Fala, Nicomets, Felício! Não me sobrenoma, aí eu tenho que, ó... Sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no BG. Parabéns a toda sua equipe. Sua equipe? Voltando. Volta aí, Marcelo, essa parte. Parabéns a toda sua equipe por esse jornal sensacional. Manda um alô pro povo do Vila Bretas. Vou mandar. Você nota... Faz uma dancinha pra mim, por favor. Hoje tá muito frio em GV. Cê tá doido? Sou seu fã número um. E quero te conhecer pessoalmente. Vou fazer uma dancinha pro Gustavo. É... Eu fiz... Eu fiz o desenrola. Vamos... Eu pedi pra você cantar. Aí, Gustavo! Diz Jarão que dia de terça não pode muito, não. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você? Eu tô jóia. Graças a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, Nico. Manda um feliz aniversário pro meu irmão Odaí Procópio. Que está completando mais um ano de vida. De sua irmã Maria de Fátima. Do bairro Mãe de Deus. Mãe de Deus. Onde tá meu amigo Leio? O Leio? O povo cobrou dele lá, viu Jarão? O cachorro quente que ele tá devendo pra nós. Ele não tava assistindo no dia, não. O que que é audiência, hein? A audiência foi lá atrás do Leio e falou, ó. Nico Almeida, você tá falando que você deve ver no cachorro quente por patuma dele. Ah, respeita a nossa audiência, rapaz. Olha lá, disse o irmão Maria de Fátima do bairro de Deus. E todos os irmãos, seu programa é muito bom. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. E tá ele palitando o dente lá, ó. Olha lá. Comeu carne. Próxima. Boa tarde, Nico querido. Oi, querida. Não sei o que vou fazer. Mas por quê? Minhas férias estão acabando. É, Adelaide. E já estou apaixonada com esse programa. Anota o quê, Adelaide? Sentirei saudades. Beijo, Adelaide. O Adelaide, você pode assistir depois do expediente. Fica lá na fanpage da TV Leste. Não me abandone, Adelaide. Senão eu vou sofrer também. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde, tudo bem? Tô jóia, graças a Deus. Meu nome é Thaísa Dias. Moro no bairro Tomalina, em GV. Manda um abraço pra minha avó Maria, em Divino de Virgolândia. Minha mãe, Raquel Garzão. E para o Célio Silva, você nota mil. Todo mundo abraçado. Eu sou a Movã Maria, em Divino de Virgolândia. Sua mamãe, Raquel Garzão. E o Célio Silva. E todo mundo, Turmalina, também abraçado aí. Um beijo, Thaísa. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Aqui é Marcos Antônio do Vale Verde. Ipaba, Minas Gerais. Manda um balança pra Ipaba aí, Lamoneia. Balança, Ipaba. Um abraço pra todos de Minas Gerais. Um abraço pra vocês de Ipaba e todo mundo de Minas Gerais. É, ué. Todo mundo assiste o BG, Lamoneia. É, ué. Tá achando o quê? Vem comigo aqui. Não é não, Jairão? Hã? A audiência é pra todo lado, é. Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Leste e Nordeste. E o mundo todo. E o mundo todo. Porque através da fanpage da TV Leste, o Balan Geral vai na rede mundial de computadores pra todo lado. Pra todo lado. É, ué.